O meu amor foi embora, sou um amor agora, de olho não trabalha em chão Na maior felicidade, ouvindo minha liberdade, minha vida devianta Tô feliz vivendo assim, na dor eu roubei o fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão, poder de escola, como faz um campeão Meu amor fujo de mim, meu cavalo se mudou Chorei pelo meu cavalo, corri pelo meu amor, cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão que cria o meu sonho, e de moreira e de honra Dozinha, flor, pisciclois, só o meu amor consola Panana, saudade, melancia da natura Minha paixão é aquela fruta, gostosa que dá nação O meu amor foi embora, sou um amor agora, de olho não trabalha em chão Na maior felicidade, ouvindo minha liberdade, minha vida devianta Tô feliz vivendo assim, na dor eu roubei o fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão, poder de escola, como faz um campeão Meu amor fujo de mim, meu cavalo se mudou Chorei pelo meu cavalo, corri pelo meu amor, cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão que cria o meu sonho, e de moreira e de honra Dozinha, flor, pisciclois, só o meu amor Só o meu amor, só da minha melancia da natura Minha paixão é aquela fruta, gostosa que dá nação Paixão que cria o meu sonho, e de moreira e de honra Dozinha, flor, pisciclois, só o meu amor Eu sou da palunça, sou da minha melancia da natura Da paixão é aquela fruta, gostosa que dá nação Estava tudo estranho quando ela apareceu Estava tudo estranho quando ela apareceu